Aí, para vocês que estão me vendo aqui hoje com essa barba preta, isso é a arrumação da Zy, que me fez mudar desse jeito. Eu tô aqui no pico da Ibituruna em Governador Valadares, vou pular de paraglider e o Lele vai me pegar lá embaixo. Que dia é hoje, Lele? Hoje é 6, domingo. Dia 6 de janeiro de 2019. Um abraço e que Deus nos abençoe. Nos vemos lá.